Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Me contem aí como é que vocês estão, deixem aí nos comentários. Eu peço a você que deixe o seu like, se você não vai que se inscreva no canal, tá certo? E hoje eu venho ensinar pra você uma simpatia muito fácil, tá? Pra pessoa voltar a ligar pra você, voltar a procurar você, se ela sumiu, te deixou, te deixou por outra pessoa, tá? Ele volta de rastro, volta implorando pra ficar, tá bom? Então vamos lá, olha só. Eu prefiro que você faça essa simpatia com um papel higiênico, tá? Um pedaço de papel higiênico. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o pedacinho, só dois... Não tem aquela partezinha que desgruda, que corta, né? Você vai pegar dois pedacinhos daquele, tá? Dois quadradinhos daquele do papel higiênico. Eu vou pegar o papel higiênico que é melhor. Aqui, ó, essa partezinha aqui que desgruda. Então você vai pegar duas só, pra não ficar incômodo. Ó, aí vai ficar assim, tá? Você vai dobrar direitinho. Vai deixar mais ou menos assim, certo? Pode ser feito de homem pra homem, de mulher pra mulher, tá? Não tem problema nenhum. João, o que é que você vai fazer aqui? Aqui você vai botar o nome da pessoa amada, certo? Vamos dizer que o nome é João. João. Olá, meus amados. Não perca a oportunidade, tá? De tá fazendo amarração, um trabalho espiritual, tá? Uma amarração amorosa, um broxamento e até um adoçamento. E se você tem alguém pra fazer uma separação, a gente também tem, tá? O valor é 50 reais, tá bom? E lembre, gente, é um trabalho coletivo e o vídeo é mandado pra você, pra você ver tudo certinho. Tá bom? Então corre já e garanta sua vaga, somente com fotos. Não fazemos trabalho sem fotos, tá bom? Soares. Tá? Pronto. Fiz com o nome do João. Vou pegar minha saliva, vou passar a língua, tá? Só uma vezinha. E o que que a gente vai fazer? Você vai pegar esse papel... Gente, não é pra tacar a saliva a mão, tá? Só vai passar uma vez. O que é que você vai fazer agora? Vai pegar... Não tem a sua calcinha, a parte de baixo da calcinha? Você não vai botar em contato essa parte com a sua pepeca não, tá? Nem com o seu pintinho. Você vai pegar e botar assim, ó. Na parte de baixo do fundilho, tá? Só essa parte aqui que vai ficar na sua parte íntima. Tá bom? Por isso que tem que ser pouco pra não incomodar. Você vai deixar, no mínimo, duas horas, tá? No mínimo. Deixou lá duas horas, retirou, você vai dobrar, tá? E vai enterrar em uma plantinha, tá bom? Lá no fundo. Façam e venham me contar o resultado, tá bom? Que esse homem não vai sair do seu pé de jeito nenhum mais. Vai dizer que você fez macumba com a galinha preta. É isso aí. Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amados.